Durante o vai e vem dos trabalhadores da SEASA nesta manhã, o assunto não era a seca e nem o preço dos alimentos, mas sim o medo e a insegurança. Acontece assaltos todo final de semana. Extra da SEASA não temos segurança nenhuma, tanto na portaria da 262 quanto na portaria de trás acontece assalto permanente. A gente se segura aqui dentro, igual lá fora, na portaria parada, não tem segurança nenhuma. Na manhã do último sábado, pai e filho que trabalham na SEASA foram baleados durante uma tentativa frustrada de assalto que aconteceu próximo a esta portaria. O motorista Veríssimo Mota, de 63 anos, e o carregador David Mota, de 36, aguardavam a abertura do portão quando foram abordados. Isaías é filho de Veríssimo e irmão de David. Foi desespero, né? Foi todo mundo querer correr para o hospital para ver o que estava acontecendo. Mas muito medo. A sensação de que poderia perder todos os dois, né? A notícia do assalto e dos tiros assustou quem trabalha por aqui. Fiquei abismado. Falei, gente, a gente que transita ali todo dia, todo dia, todo dia, e na hora que a gente passa vê um negócio desse. Fiquei chocado com essas coisas, porque, poxa, nós estamos aqui todo dia a mercer dessas coisas. Esta portaria que fica aqui em Vila Capixaba é onde concentra a maior parte das ocorrências. O que acontece? A maioria dos produtores rurais, dos compradores e dos funcionários chega aqui ainda na madrugada. Mas só podem entrar depois que os portões abrem, às 4 horas da manhã. Os criminosos viram nesta espera uma oportunidade lucrativa. Por isso, não param de cometer assaltos. Observação. Estado grave, está estável? É, aparentemente está estável. Não corre perigo, aparentemente. O que o seu pai falou dessa ação dos bandidos? E ele deve voltar a trabalhar? Como é que está a cabeça dele em relação a isso? É, ele deve voltar a trabalhar porque ele sempre trabalhou aqui, tem 30 anos. Ele só sabe fazer isso, não sabe fazer outra coisa, né? Aparentemente. Então, ele vai voltar a trabalhar sim. Mas ele falou que ele está muito preocupado, né? Tanto do meu irmão, como que ele vai chegar aqui para trabalhar, se pode acontecer de novo. A cabeça dele está um pouco, meio bagunçada. Marcos é comerciante e faz compra todos os dias. Para ele, algo precisa ser feito imediatamente. O período mais carente nosso, realmente é de madrugada, que o pessoal chega mesmo com a quantia para comprar, porque nem todo mundo compra fiat, tem que comprar no dinheiro. E muita gente não está sabendo o que fazer. Não é uma opção, tem que vir nesse horário, porque se a gente não vir, não dá tempo de comprar, é perecível. Eles precisam tomar uma providência. Na madrugada de hoje, uma viatura da polícia militar teria feito a segurança na área externa da SEAS. Mas eles não acreditam que a presença da polícia será constante por aqui. Todas as vezes que acontece o pior, que acontece alguma coisa, vem a polícia, fica uma semana e depois a polícia vai embora. Isaías disse que o pai só volta para a SEAS porque precisa trabalhar. Ele falou que ele está muito preocupado, né, com o meu irmão, como que ele vai chegar aqui para trabalhar, se pode acontecer de novo. A cabeça dele está um pouco, meio bagunçada.